E vamos iniciar mais um vídeo aqui neste canal, aqui já estou com a massa separada aqui, os ingredientes separados para fazer uma massa de empadão, estou pensando em fazer o empadão na marmitinha e algumas empadinhas pequenas também, vou ver ainda o que eu vou fazer, mas a massa já vou deixar pronta, o recheio já tinha pronto, botei descongelar agora porque estava congelado e daí eu já vou deixar a massa pronta, quando o recheio descongelar por completo eu consigo montar as empadas na marmitinha de 250 gramas, tá? Aqui tem 1 kg de farinha de trigo e eu botei 500 gramas de margarina e um pouquinho de sal, aí eu vou mexer aqui, se precisar acrescentar mais margarina eu só acrescento mais margarina, mas a princípio tem 500 gramas de margarina e 1 kg de farinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu acabei de fazer, não sei se vocês conhecem, creio que sim, Aquele gel de brilho que a gente normalmente compra prontinho, aí só tira um pouquinho que vai usar, bota num potinho, aquece um pouquinho no micro-ondas e utiliza. Utiliza aí pra banhar morangos, frutas assim em cima das tortas, utiliza pra passar em cima de papel arroz, pra quem trabalha com papel arroz, pra amolecer o papel arroz, né, pra ficar fácil na hora do corte que o cliente fizer. Aí eu fiz aqui uma quantidade, porque hoje eu vou ter um bolinho que tem o gel de brilho em cima desse bolo na referência que a cliente mandou, fazendo um drip cake e deu pra ver que é com gel de brilho, não é chantilly nada. Então eu fiz aqui o gel de brilho muito, muito fácil, vou deixar aqui a receita pra vocês, que é muito fácil, gente, é menos de 10 minutinhos e está pronto esse gel de brilho. Eu vou transferir ele pra uma tapoer com tampinha, vou deixar ele esfriar e se eu não usar tudo, na geladeira tapadinho ele tem validade de até 15 dias, tá? Esse gel de brilho aqui eu usei 400ml de água, água normal, 8 colheres de açúcar e 2 colheres de amido de milho. Dissolvo bem, antes de levar o fogo, depois eu levo ao fogo, volto e meia, vou lá, dou uma mexidinha, fogo baixo, eu deixei fogo médio na verdade, e levou acho que uns 5 minutinhos, gente, nem isso, pra tá assim prontinho o gel de brilho. Depois, quando eu for utilizar no bolo, eu mostro pra vocês, mas eu já vou colocar ele aqui numa vasilhinha pra vocês verem como ele tá. Agora tá quente, tá? Quando esfria, ele vai ganhando mais consistência, mas quando eu for utilizar ele, eu vou dar uma aquecidinha na quantidade que eu for usar, eu vou tingir de rosa, e daí eu aqueço um pouquinho no micro-ondas, pra ficar mais fácil de espalhar no bolo, né? Ó, prontinho o gel de brilho, dá de usar, banhar os morangos aqui pra pôr em cima do bolo, fica aquele morango brilhoso, maravilhoso. Eu vou deixar ele dar uma esfriada, e depois eu vou passar o plástico em sulfilme por cima dele, porque eu vou usar só mais fim do dia. Aqui nessa panela, eu coloquei uma caixinha e meia de leite condensado, e uma caixa de creme de leite, e coloquei duas colheres de leite em pó, e vou ali pro fogo agora, mexer, que é pra fazer o recheio do bolo, que eu vou rechear mais tarde, de 3 quilos, brigadeiro branco. Porém, eu coloquei um pouquinho de leite em pó, pra ele ajudar a dar o ponto mais rápido. Então, eu vou fazer essa base aqui, duas vezes. Por que que eu não tô fazendo tudo de uma vez só? Porque eu gosto de separar por camada, eu sei que essa quantidade eu vou pôr numa camada, e a outra quantidade eu vou colocar na outra camada do bolo. Então, por isso, eu já faço dividida, e depois boto na tapoer divididinha, e quando eu vou montar o bolo, eu sei que cada camada vai essa quantidade aqui. Então, eu vou ali no fogo fazer isso agora. Gente, ó, já passei aqui a camada do chantilly, que vai ser o bolo branco, detalhezinho e tal, e agora vai vir só um drip cake, que é com aquele gel de brilho. Olha só como é que tá a textura dele, ó. A textura dele tá assim, tá um pouco empelotadinho, porque ele está frio, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr uns 10 segundinhos no micro-ondas, só 10 segundinhos, porque eu não quero que ele aqueça. É só pra ele dar uma diminuída aqui nessas pelotinhas, eu conseguir dissolver melhor. Vou pôr ali uns 10 segundinhos, e vou botar um corante rosa aqui, porque no bolo inspiração é com rosa. Já venho mostrar pra vocês, tá? Ó, gente, 10 segundinhos no micro-ondas, vou dar mais uma misturadinha aqui, pra ele ficar mais líquido. Aí a gente vai mexendo, ele vai voltando a ficar mais líquido, tá? Ó, vou colocar aqui umas gotinhas desse corante rosa aqui, vou colocar umas gotinhas aqui, vou começar de gotinha por gotinha, porque eu não quero que fique um tom muito forte. Ó, coloquei aqui um pouquinho, e vou misturar, porque ele pega a coloração muito rápido, não é igual um chantilly, né? Ficou tipo um rosa chiclete, um rosa neon. Aqui eu tô com o flash, tô com o flash ligado, então a cor pra vocês fica um pouquinho alterada. Agora eu vou colocar ele aqui no bolo, e vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou colocar ele aqui, e vou ir espalhando, trazendo ele pras beiradas, tá? Ele fazendo o caimento. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, então assim ficou o bolinho com o tema de balafine. Aí na inspiração que a cliente me mandou, além do topo, tinha umas balafine espalhadas aqui pela frente e por cima. Porém, eram vários tipos de balafine, sabe? Tinha uns 5, 6 tipos de balafine. Se eu fosse cobrar por cada pacotinho de balafine para colocar aqui, ia ficar muito caro e eu tenho certeza que a cliente não iria pagar. Quando eu vi o modelo, eu já falei para ela, ó, eu posso fazer a referência do bolo tudo certinho com topo, porém as balas eu não coloco. Aí eu falei para ela que as balas eu não colocaria, daí ela disse, não tem problema, então as balas eu coloco aqui em casa e só deixo o bolo certinho e as balas eu coloco depois na posição aqui em casa. Aí eu disse, ah, então tá. Pega tamanho caixinha de leite. É, Helen, que tamanho é essa forma? Gente, tamanho de uma caixa de leite real. Eu vou até pegar uma aqui para vocês verem, ó. É o tamanho da caixa de leite de verdade, ó. Pega um litro de leite e vocês vão saber o tamanho do bolinho, tá? Na Shopee eu encontrei como forma tamanho caixa de leite. A embalagem que eu estou usando é essa daqui, não tem marca, só tem a descrição aqui, ó, P20. Não é da Galvonotec, gente, eu tinha comprado uma da Galvonotec, porém a tampa era reta, aí não dava na hora de fechar o bolo. Essa daqui, tanto a base embaixo quanto a tampa é alta, então dá de fechar aqui tranquilo, tá? Ó, P20. É a referência dela, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço o meu bolinho aqui. Deixa eu botar o celular mais aqui para o ladinho. Vou mostrar para vocês. Eu já desenformo ele diretamente aqui dentro, tá? Dou uma olhadinha aqui e já desenformo o meu bolinho aqui dentro mesmo. Esse daqui, como eu falei para vocês, é abacaxi com coco. Gente, o custo para produzir esses bolinhos é muito baixo, muito baixo mesmo. Então, assim, ó, super compensa ter a pronta entrega final de semana, porque tu não precisa colocar um valor muito alto para vender, porque tu já tem um custo muito baixo. Então, eu até quero comprar mais forminha para assar mais bolinho de uma vez só, conseguir rechear mais de uma vez só, porque eu tenho só duas, então eu consigo prensar dois bolinhos por vez, né? Fiz o de morango, vendi e tinha feito esse aqui de abacaxi com coco, porém não postei ainda, porque ainda não tinha tido tempo de vir aqui decorar ele. Então, estou decorando ele aqui. As decorações são simples também. Eu estou fazendo assim, né? Se vocês, cada um faz assim do jeito que gosta, né? É só uma ideia para vocês ter uma rendinha a mais nos finais de semana que não tiver muita encomenda. Então, a gente investe em uma coisa, investe em outra e assim a gente vai fazer uma rendinha a mais, né? Vou espalhar aqui o meu chantilly. É um bolinho simples, fácil, econômico, rápido de se fazer. Então, assim, não tem por que também eu cobrar tão caro. Mas esse bolinho eu não vou fazer por encomenda, tá, gente? É só no pronto entrega. Não vou aceitar a encomenda desse bolinho nesse formato. Vou trabalhar com ele produto exclusivo da pronta entrega, tá? Aí eu tenho uma massa ali de ninho. Estou pensando em colocar aqui em cima uns brigadeiros de... Enrolar, como eu não tenho brigadeiro de coco, enrolar uns brigadeiros de ninho. Colocar aqui passado no corpo, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu botar esse bolinho aqui mais para trás, ó. Como vocês podem ver, fecha tranquilo, tá? Isso que esse bolo está alto, né? Ele pode ficar mais baixinho também, caso vocês queiram fazer ele mais baixinho. Eu vou pegar aqui... Eu sinto um pouquinho aqui... Meu pai tinha chegado aqui, gente. Aí eu fui ali atender ele rapidinho. Eu botei aqui nessa camboquinha um pacotinho de coco em flocos. Deixa eu mostrar para vocês. Coloquei esse aqui, ó. Que é coco em flocos, tá? Ó, os floquinhos dele é maior. Aí eu vou passar esses... Eu vou pegar um pouquinho de coco. Vou jogar por aqui, como é abacaxi com coco, né? Vou jogar um pouquinho desse coco aqui em cima. Só para dar um charme. E vou botar esses brigadeiros com coco assim mesmo, ó. Não vou enrolar novamente. Vou colocar três brigadeiros aqui em cima. Para ficar mais... É... Vai chamar mais atenção, né? Vai ficar assim, ó. Aí fecha. Eu tenho aqui o meu adesivo da minha logo. Vou colocar a minha logo aqui no cantinho. Vou ali fora na árvore bater umas fotinhos. Que eu gosto de bater com a folhagem de fundo. Vou ali bater umas fotinhos e publicar a pronta entrega, tá? Amores, agora sim com o meu bolinho... Com os meus bolinhos já finalizados. Já postei. Agora é só esperar vender o pronta entrega. Tá aqui o meu frango cremoso. Que eu já tinha pronto. Só dei mais uma incrementada nele aqui para ficar mais cremoso. E fervi ele novamente. Vou começar aqui a montar minhas empadas. Estou usando a forminha aqui de 250. A massa que eu fiz mais cedo está aqui. Vou começar a mexer com ela agora. Eu sempre deixo a massa na geladeira enquanto eu não estou usando. Então vou começar a mexer com essa massa agora, tá? Vou fazer aqui e já mostro para vocês. Acabou de sair esse pedidinho aqui no iFood. É um bolinho vulcão. É do... Ele vai só o creme de chocolate branco, creme de chocolate preto. O chocobol branco e preto em cima e um moranguinho inteiro aqui. Não vai morango dentro ali, tá? E um brownie recheado de ninho, tá? Tudo delicioso. O brownie eu boto 30 segundos, tá? Ele descongela, daí como ele ficou bem alto, eu parto no meio, boto o recheio e embalo novamente. O caseirinho eu boto um minuto no micro-ondas. Ele descongela por inteiro e eu só venho e coloco a cobertura e já está pronto. Agora eu vou fazer um bumerangue lá para o Instagram e embalar que o motoboy já está aqui na frente. Gente, olha só. Finalizei aqui o zimpadão. Me rendeu 8, 9, 10, 11 zimpadão o frango. Mas sobrou um pouquinho aqui de massa, ó. Mas o frango já acabou. Rendeu 11 zimpadão. Frango com requeijão. Não é com catupiry, tá, gente? É com requeijão. Eu faço sempre esses risquinhos aqui em cima, ó. Eu gosto desse detalhe. Não passei a gema ainda. Vou passar a gema agora. Eu passo só a gema batidinha. No zimpadão. Vou botar a assar no forno pré-aquecido. Ali está 200 graus. Eu vou levar para assar. Quando estiver assadinho, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Gente, deixa eu falar aqui rapidinho. O bolinho a pronta entrega já foi vendido em menos de 15 minutos postado. O bolinho a pronta entrega foi vendido. Graças a Deus. O cliente já fez o pico. Só falta vir retirar. A cliente do bolo com o tema ali da Bala Fini já veio retirar. Era o único pedido que eu tinha para hoje de encomenda. Era esse bolo de 3 kg brigadeiro branco com a decoração da Bala Fini, tá? Era o único encomenda que eu tinha. Porém, eu consegui vender o bolinho a pronta entrega. Saiu alguns pedidinhos no iFood que eu acabei esquecendo de gravar aqui para vocês. E para amanhã, domingo, eu tenho um bolo de 2,5 kg com recheio de prestígio e um bolo de 1,5 kg recheio de 4 leites. Esses bolos estão prontos. Porém, ainda não estão recheados. Então, eu ainda vou rechear esses dois bolos. Mas eu vou terminar o zimpadão, limpar ali a bancada, a mesa. Aí eu vou começar a rechear esses dois bolos, deixar prontinho, finalizar o zimpadão. E daí eu vou parar por hoje. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas eu fui abastecer o ponto de revenda. Eu levei 100 geladinhos num local e 50 em outro. Então, saiu 150 geladinhos. Eu tenho com 50 unidades geladinhos ali ainda. Depois eu vou separar eles por sabor e mostro para vocês como ficar o freezer, tá? Mas agora eu vou terminar ali, vou pincelar a gema ali no zimpadão, botar a assar, para começar a fazer o recheio dos bolos e rechear os bolos. Agora são 5h35 da tarde e hoje é sábado, tá? A gente tá saindo aqui mais dois vulcãozinhos. Agora tá saindo um de brigadeiro com morango. No meio tem moranguinho picado e depois a cobertura de brigadeiro. E outro do chocolate branco e preto e um moranguinho em cima. Vou embalar que o motoboy já está aqui na frente. Para atualizações aqui para vocês, acabei de tirar a primeira fornada de empadão do forno. Tá bem quente, acabei de tirar e vou botar essa daqui agora porque não cabem as duas formas junto. E vou assar essas mini empadinhas de leite condensado, ó. Eu boto só o leite condensado e fica assim. Ai, é muito gostosinho esse aqui, um docinho muito gostoso. Eu já tinha assado 5 aqui na lateral e eu comi 4 sobras, só essa que eu vou comer também. E vou botar essas aqui, essa daqui. Acabei de finalizar aqui a prensagem do bolo de prestígio e o bolo de 4 leites. Vou pôr na geladeira, vou cobrir aqui com paninho, vou botar aquele assar. E eu vou subir lá em casa porque já são 7 e 10 da noite, vou lá fazer uma jantinha para nós. Enquanto aqui termina de assar. Depois eu só venho, tiro do forno, embalo tudo, guardo. E amanhã, domingo, eu boto disponível no iFood. Finalizei aqui o bolinho de domingo. Esse daqui é para um chá de bebê, a mamãe não escolheu a decoração, só falou que podia ser no tom de rosa. Então, eu fiz assim, um rosa mais clarinho nas laterais. Fiz as rosetas com rosa mais forte e esse detalhe embaixo. Essa aqui é aquela embalagem com tampa, tá? Vou colocar tampa, mas antes eu vou ali na rua, bater umas fotinhos. Coloquei umas perolazinhas aqui em cima. E o que vocês acharam desse bolinho, gente? Gente, eu amei! Aqui está o resultado do outro bolinho que tinha para esse domingo. Esse daqui é com tema de Muay Thai. E a cliente, é surpresa, tá? O marido que encomendou. E a cliente gosta do tom de verde. Então, a gente fez o topo no tom de verde. E para não ficar muito tudo verde, eu fiz o bolo branquinho. E coloquei uns detalhezinhos, assim, verde, ó. Fiz uns detalhes com o pincel e depois uns detalhezinhos com a ponta da colher, ó. E ficou assim o bolinho. Já mandei fotinho para o esposo. Ele disse que gostou bastante. E esse bolinho aqui, ele vai vir retirar às 2 horas da tarde. E o que eu mostrei antes é para as 11 horas da manhã. Agora são 10 horas da manhã e eu já decorei os dois. Ó, está aqui os dois bolinhos decorados. E eu vou virar a câmera aqui para falar com vocês. Deixa eu falar rapidinho com vocês. Tem algum tempo que eu não abro o iFood aos domingos. Domingo eu deixava para a gente descansar, passear na casa de algum parente, fazer uma visita e tal. E não abria o iFood aos domingos. Até pegava uma encomenda e outra, mas botava que podia retirar somente até às 11. A não ser que tinha salgado, né? Daí a cliente escolheria o horário porque o salgado tem que ir quentinho, né? Mas aos domingos eu não estava trabalhando tanto. Aí esse domingo eu resolvi abrir o iFood. Não estou pretendendo sair de casa hoje porque meu marido mudou a função de horário dele. Antes ele folgava toda sábado e domingo. Então agora mudou, ele está no 6x2. Então essa noite passada ele trabalhou na noite de sábado para domingo. Então agora ele está dormindo. E hoje à noite ele trabalha novamente. Então a gente sair acaba sendo ruim para ele porque está cansado do trabalho. E a noite vai trabalhar de novo e tudo isso, tá? E como a gente não vai sair, eu resolvi abrir o iFood. Não sei se eu vou... Eu botei aqui o horário das 10 às 6. Não sei se eu vou cumprir esse horário exato porque talvez, ah, sei lá, às 4 horas da tarde eu resolva fechar. E porque eu vou, sei lá, vou na minha mãe, com as crianças ou algo assim. Mas não é certeza ainda. Mas por enquanto eu botei das 10 às 6. Então eu ia finalizar o vídeo com vocês após finalizar os bolos. Porém, como eu vou abrir o iFood, eu não vou finalizar o vídeo agora. Eu vou deixar para ver se sai alguma coisa. Então bora acompanhar, ver se vai sair alguma coisa neste domingo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já mostrei em outros vídeos, mas vou mostrar novamente. Como essa cliente vem buscar somente às 2 da tarde e a casa dela é bem longe da minha, da diferença, assim, de uma hora, sabe, de carro. Então eu boto nessa embalagem aqui com tampa. Não é todos os bolos que eu boto, tá? É mais quando a cliente pede ou eu já sei que é cliente que mora longe, tá? Daí eu corto aqui a beirada, ó. Essa beirada aqui de cima, eu corto aqui em volta para já deixar com o topo. Para não ficar aberto, eu coloco o plástico insufilme aqui. Depois ela só remove aqui o plástico insufilme e o bolinho está intacto, perfeito. E esse daqui está na embalagenzinha porque é só o bolo do chá de bebê que eu já fiz direto na embalagem mesmo. Acabou de sair aqui o primeiro pedidinho do dia. Abriu o iFood às 10, como eu falei para vocês, agora é uma e meia. Está saindo aqui um copo da felicidade com brownie morango, um brigadeiro de colher e um brownie recheado de ninho com avelã. Um embalá que o motoboy já chegou. Está saindo aqui mais dois pedidos, tá? São para vizinhos aqui próximo. É três geladinhos de sensação, três chocolates 50%, um prestígio. Esse aqui é para outro. É três de coco, três milho verde e um prestígio. São sete geladinhos para cada um. Saindo aqui mais um pedidinho no iFood. Dois geladinhos de danoninho e um sensação. A gente acabou de sair aqui mais um pedidinho. Esse aqui é um pedido só. Um bolinho vulcão de brigadeiro com morango e um ninho com morango. Oi, gente. Passando para finalizar o vídeo com vocês. Já é à noite. Já é nove horas da noite. Como eu falei para vocês, talvez fecharia o iFood mais cedo. E realmente fechei. Eu fechei o iFood. Era quatro e meia. Quatro e meia, não. Quatro horas. Aí não tinha saído mais nenhum pedido. Tudo que saiba eu mostrei para vocês. Daí fechei o iFood às quatro. Porque daí a gente foi levar a minha enteada em casa. E fomos um pouquinho na minha mãe. Fiquei lá até umas seis e quarenta, por aí. Viemos para casa. Cheguei em casa. Tomei um banho. Esquentei a janta. Jantamos. E agora eu estou aqui finalizando o vídeo com vocês. Estou editando o vídeo. Finalizando para soltar amanhã cedinho para vocês. Na segunda-feira. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, um comentário. Um coraçãozinho, gente. Qualquer coisa que vocês comentarem me ajuda muito. Muito mesmo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Espero que tenha sido um vídeo explicativo. Tirado dúvidas. Que tinha ficado de dúvidas sobre os bolinhos na caixa de leite. E está dando super certo. O próximo final de semana farei novamente. Só não sei quantas quantidades... É a quantidade que eu vou fazer no próximo final de semana. Mas quero fazer alguma coisa pronta entrega também. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E uma ótima semana para vocês.